Música Pessoal de Viena, eu quero divulgar o site www.ivehoje.com.br O nosso amigo Anjo, que está divulgando o nosso trabalho e também de toda a cidade de Viena Tudo o que acontece aqui no estado, está lá no IVE Hoje Boa noite, gente Vou cantar a música do Lula Santana, as lembranças vão na mão Música Independentemente do que me disseram agora Queria deixar cair algumas coisas pra você Independentemente Se deu certo a nossa história Não quero que fique comigo Eu não me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito Sou sim Mas dei o meu melhor Até o fim Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém mais fez palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se ir por Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Sua consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém mais fez palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se ir por Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim Quiser me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Eu não me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito Sou sim Mas dei o meu melhor Até o fim Só consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém mais fez palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se ir por Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Só consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém mais fez palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar Pra ver o sol se ir por Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim Quiser me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se limpor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se limpor Ninguém vai escrever no muro uma história de amor Mas se mesmo assim quiser me deixar As lembranças vão na mala pra te atormentar E aí As lembranças vão na mala pra te ver sorrir E aí E aí